Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marielita, sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando agora no canal, fique à vontade. Se inscreva, comente, deixe seu like. Hoje estou trazendo para você um tour pelas minhas flores e plantas. Aqui está essa violeta. Olha que linda, gente. Gente, não repare o barulho, que é impossível gravar sem barulho, gente. Então, aqui está a violeta. Olha que linda. Essa daqui ainda não deu flor. E essa aqui atrás é uma tulipa. Linda, né? Aí tem essa arvorezinha aqui, ó. Gente, essa aqui não sei o nome. Essa daqui é a jiboia. Esse aqui é o coqueirinho. Ele estava bem cheio, mas estava feio as folhas. Eu acabei podando ele. E ele está nascendo assim, tudo bonitinho. Olha que linda, gente. Está nascendo bastante brotinho. Aqui tem essa samambaia. Chamou de reiva. Aqui é a flor de maio. Já está cheio de brotinho também, ó. Aqui é essa daqui. Essa aqui eu não sei o nome, não. Ela dá uma florzinha... Bem rosinha. Tem essa roseira também. Essa aqui, ó. É a orelha de pulo. E tem essa daqui também, gente. Essa aqui é a minha flor de natal. Ela estava bem grandona, mas estava feia. Peguei poder, ó, também. E agora ela está nascendo, gente. Muito linda. Tem esse matinho também, ó. Que dá essa flor. Linda, gente. Olha. 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 Está cheio de botãozinho, ó. Aí sai essa florzinha. Olha aqui, gente. Que fofo. Tem essas daqui também. Gente, olha que linda. Ali tem o pampuzaco. Está ventando bastante. Olha o céu, gente. Que lindo também. Olha aí. Simples e muito bonita. Tem essa daqui também. Que faz parte da leguminosa. Muito bonita também. Eu tenho também esse pé de boldo. Tem esse que fica bem grande, tipo uma árvore. E tem esse daqui, gente. Esse aqui ele dá bem cheinho, mas ele fica desse tamanho. Ele eixe bastante. Quando tiver ruim de estômago, faz um chá de boldo e toma, né? Tem essa orquídea também. Tem esse bambuzinho também, ó. Que fica dentro de casa. Tem essa jiboia aqui também, ó. Que fica dentro de casa. Já montei minha árvore de Natal. Já até postei um vídeo falando como que faz, gente. Muito prático e rápido. Aqui tem o meu cactos. Ele dá uma florzinha bem bonitinha. Marronzinha. Tem essa aqui que é verde e amarela. Aqui tá meu 11 horas branco. Eu tenho do branco e do rosa. Só que o do rosa ainda não abriu. E aquela florzinha amarela É igualzinha a outra que eu mostrei que é Tipo, meio que vermelha. Muito linda. É da mesma família, gente. Linda, né? Aqui tá o pé de mexerica. Ele tá bonito. Tá cheio de brotinho. Ele cresceu bastante. E aqui o meu pé de café. Que esses dias eu até fiz um vídeo mostrando a primeira flor do pé de café. Gente, fiquei muito feliz com essa florzinha, viu? Aqui tem essa plantinha. Vamos falar que é colar. Aqui o pé de abacaxi. Nasceu esse pezinho aqui, gente. Eu tô achando que é de laranja. Não sei. Ainda vou ter que esperar pra ver. Aqui o chifre de veado. Aqui o chifre de veado. Essa aqui é a bromélia. Uma pessoa falou nos comentários da outra vez que eu postei que é a bromélia. Tem esse vasinho aqui também. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Tá bom? Porque é muito importante pro crescimento do canal, gente. Então, é isso. Tá bom? Muito obrigada por tudo. E tchau. Fui. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.